Somos Cigar Tânme se anô, tânme se anô Apte o mar e reza, não tá ganou Se esque a linhando, já te meti na ita não Tidim e cor, se tante e cor Apte o mar e reza, não tá ganou Se esque a linhando, já te meti na ita não Tidim e cor, se tante e cor Show! Misa se, ilusão no lutea nasani Serra toz inormale, já te meti na ita não Tidim e cor, se tante e cor, se tante e cor, se tante e cor Tidim e cor, se tante 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 e cor, se Chimangindo, chimangaihe, chimangindo, anona yalasau Chimangindo, chimangaihe, chimangindo, anona chitiasau Chimangindo, chimangaihe, chimangindo, anona yalasau Sim, imagino? Soma! Sim, imagino? 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 A nona citação Sima lindo Sima grande Sima grande Sima lindo A nona é a razão